Montar a cabana Camping Pet da AmorPet é super fácil, prática e divertida. Vem ver com a gente o passo a passo para deixar sua cabaninha perfeita. Encaixe as varetinhas dentro dos tubos plásticos formando quatro hastes. Abra a cabaninha em uma superfície plana desta forma. Agora coloque as duas hastes nas canaletas da cabana fazendo com que elas cheguem até o final. Vire a cabana do outro lado e insira as outras duas hastes de modo cruzado. Abra a cabaninha e segurando as varetinhas de forma que estejam cruzadas, dê duas voltas com as amarras sobre elas e façam dois nós onde elas se cruzam. Coloque o colchonete futon dentro da cabaninha e pendure o pingente. Amarre as cortininhas. E prontinho, é só deixar o seu pet curtir a sua cabana Camping Pet da AmorPet. Ah, e os gatinhos também amam!